Voltamos, gente. O Luciano vai tentar montar a cômoda. Começar a montar. Acho que a cômoda vai dar mais trabalho pro berço. Você acha que vai dar mais trabalho, amor? Por causa das gavetas, né? Tem gavetas. Essa aqui é bastante empanada. É. Essa cômoda é bem grandona. Não tem o modelo dela aí na etiqueta não, né, amor? Do lado, aquela etiqueta que tava com o nome? O modelo? É. É esse mesmo. Cômoda Cléo. Essa aqui é Cléo. Todos os dois foi lá, tanto a cômoda quanto o berço, foi lá da loja Carolina Baby. Foi presente da minha sogra e da minha cunhada. Da vovó e da titia do neném. Vai separar tudo, né? É o quarto de quem, Bel? De quem que é esse quarto? De quem que é esse quarto ali? Você virou as costas, filha? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. O Luciano tá separando aqui as peças, ó. E o acabamento tá bem ruim. Só que pelo que ele viu, fica na parte de dentro das gavetas, né, amor? É. E aí a gente vai montar aqui. Se for necessário, a gente pede troca, né? Das que for ficar muito visível, assim. Vamos ver. Aí eu mostro pra vocês. Mas, ó, isso daqui é mais escurinho, é mancha de cola. Os furos, ó, tá bem ruim também. Mas parece que é a parte da gaveta, na parte de dentro. Me enfia. Hora de separar as pecinhas pequenas. A Bela só tá atrás de mim, mas só porque eu tô na cozinha. Já nasceu de comer. É, só acompanhando. O quê? Gente, vamos continuar aqui a montagem da cômoda. Começar, na verdade, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra gente. Já montamos o berço, saiu aí no último vlog pra vocês. Vou deixar no card. E agora a Luciano partiu pra cômoda. É mais de 10 horas da noite, gente. Provavelmente você vai terminar amanhã. O que você precisa, amor? Parafuso? Cola. Cola. Cola e o quê? Esses pino? Quantos? Oito. Dois. Quatro. Quatro. Seis. Oito. Uma. Uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, amores. Dia seguinte por aqui. Gente, o Luciano vai dar continuidade na montagem hoje da cômoda. Porque ontem ficou muito tarde, né? E aí tem que bater prego lá nas... como é que chama? Nas gavetas. E aí não deu pra fazer ontem, porque já tava tarde e não pode fazer barulho, né? Então, ele vai dar continuidade hoje. Tá assim, ó. As gavetas, tá vendo? Eu até mostrei pra vocês ontem. Já adiantamos a montagem delas. E aí falta pregar o fundo, né? Com prego. E aí vamos terminar hoje a montagem. Eu vou gravando pra vocês. Queria mostrar aqui, ó. Um comprinho que chegou. Eu comprei. E também chegou um recebido aqui, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu tava pesquisando tanto, mas tanto cheirinho pra casa. Tanto é que eu comprei um no dia que fui no shopping. Vou até mostrar pra vocês. Vou até mostrar. Vou pegar. Tá aqui no quarto. É um cheirinho pra tecido, sabe? Que aí eu limpo o caso, jogo na cortina e fica aquele cheirinho gostoso. Jogo na cama quando eu troco a roupa de cama. É esse daqui, ó. Que eu comprei. Aconchego. Eu comprei lá no shopping Dom Pedro. Esqueci o nome da loja. Mas vou mostrar pra vocês o recebido que chegou aqui, que eu amei tanto. Amei tanto. Vou começar mostrando aqui pra vocês, gente. Esse kitzinho aqui, ó. Da Terra Coco, que é o Mini. Olha que gracinha. Vem 300ml de shampoo. Esse daqui é o condicionador. 300g. E vem a máscara também, ó. É da linha Terra Coco. Eu tenho a de 1kg, né? Que tem a máscara de 1kg. E o shampoo de 1 litro. E ele é de tratamento, gente. Dá pra usar aí umas 3 vezes no máximo por semana. Já esse outro kit aqui menor, ele é de manutenção. Ele pode ser usado em todas as lavagens, né? E, gente, essa linha Terra Coco é muito boa. Eu comprei na promoção que teve. Que eu até liberei pra vocês lá no Instagram quando saiu, né? A promoção. E eu não tinha ainda esse daqui. É diferente, tá, gente? Esse daqui não tem pedaço de coco. E essa daqui é pra manutenção. Tô doida pra usar já. E aí, esse vem 3 produtos, né? O outro vem só o shampoo e a máscara de 1kg. E a máscara já tem efeito condicionante. E essa daqui vem shampoo, condicionador e a máscara. E agora eu vim mostrar pra vocês, gente. Esse recebido aqui, cheirosíssimo pra casa. Que eu fiquei apaixonada. Quando eu vi, eu falei, eu não acredito. Porque eu tava procurando demais pra poder comprar, sabe? Esses produtos pra casa. E veio. É lá da Love Sense. Eu vou deixar marcado pra vocês aqui o Instagram da loja. Tudo certinho. Vem tudo bem embaladinho na caixinha. Tudo bonitinho, gente. Só não veio cartinha. Mas veio esse cartãozinho aqui. E ó, veio um creme hidratante. Esse aqui é pro corpo, tá? Veio esse daqui. E veio esse outro aqui também, ó. Todos esses dois aqui é pro corpo. E os outros produtos é pra casa. E olha isso daqui, gente. Esse daqui é o cheirinho de talco, tá? É muito cheiroso. Muito, muito cheiroso mesmo. Lembra cheirinho de neném, sabe? Por isso que eu amei. Aí veio esse cheirinho aqui pra poder espirrar em tecido, cortina, tapete. Ai, gente. Eu tô apaixonada no cheirinho desse daqui. Muito cheiroso. Aí veio também um sabonete líquido. E olha essas embalagens, gente. Que capricho. E vem até um pingentezinho aqui, ó. Louviscense. Tá vendo? E esse daqui é tudo cheirinho de talco, tá? E também veio esse aromatizador aqui de ambiente. Aí vem os pauzinhos, ó. Pra poder colocar aqui dentro. E eu vou fazer uma faxininha na casa essa semana, né? Antes da virada do ano. E aí eu vou colocar já pra uso esse daqui. Gente, mas muito cheiroso. Eu vou deixar marcada aqui pra vocês, tá? A loja que me enviou. Veio tudo bem embaladinho. Aí veio o difusor, né? Uma caixinha. Tudo bonitinho. E eu amei. Tô apaixonada. Já quero agradecer aqui a Louviscense. Que agora eu vou usar aqui na casa nova, gente. Que delícia. Muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Eu tirei da caixa. Esse daqui incendiou a casa de tão cheiroso que é. E aí veio, ó. Esse cartãozinho aqui. Que é lá, né? Da loja. E eu vou deixar aí pra vocês marcarem, então, o Instagram deles, tá? O Luciano foi no depósito pra poder comprar a pecinha ali pra poder terminar de instalar o espelho do banheiro. Pra não ter risco de cair de novo, quebrar. Hoje tá um sol, então ele já aproveitou pra poder ir lá. Hoje tá um sol. Até ficou escuro aí pra vocês, ó. Mas hoje tá bem sol. Tá bem quente também. E toda vez que, gente, que tá bem quente meus pés incham. Tô nessa fase aí de inchar bastante também. Bom dia! Bom dia! Tá na bagunça já? Tô aqui pregando as gavetas. Vou gravar pra vocês, gente, que hoje a gente termina essa comida em nome de Jesus. Nem que seja meia-noite, né, amor? Sabe por que tá gravando, amor? Foi, agora foi. Só faltava essa? Só. Mas o outro estudo já foi. Tá. Tá. Bom, vamos lá. O que que foi? Quebrou lá dentro. Ai, mano, na hora que eu comecei a gravar, não acredito. E agora? Vai, e agora? Tem que fazer um vídeo lá. Meu Deus do céu. Não é tão não. E você comprou só um? Não, tem quatro ainda. Ainda falou, grava aí ou coloca no espelho. Não, falei assim, dá pra colocar no espelho. Ah, tá. A gente tem chamado pra gravar. Ai, meu Deus do céu. Não deu certo, Belinha. Gente, o Luciano tava montando ali, mas ele parou porque ele sofreu um acidente, né amor? É, eu bati meu joelho numa gaveta ali. E agora eu acho que eu calmo. Tem que passar na UPA. Tem que passar na UPA, né? Oi, gente. Mas pensa nos dramas que esse menino tá fazendo. Ô, mas até sangrou, tadinho. Que judiação. Ai, meu. Eu não aguento, não. Eu limpei o espelho e colocou aqui, gente. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Pronto. Agora ele comprou um negocinho pra colocar lá. Agora não cai, não. Nossa, você tá medindo desse jeito aí. Pronto, agora só falta uma faixinha nessa casa, né? Lá vai esse banheiro. Ficou muito bom. E eu só vejo só minha cabecinha mesmo, porque eu sou pequenininha. Ai, gente. Mas dá pra ver? Dá. Dá pra ver. Só a cabeça, mas já tá bom. É. Ai! Dá pra ver. Dá pra ver. Levanta pelo sovaco. Ai, Deus. Ele foi passar aqui, gente. Aí ele bateu o joelho ali, né? Foi nesse cruzamento aqui. Ela não deu certo. Ai. Gente, tá um cheiro tão bom aqui. Tem alguma coisa assando, né? É. Docei pão. Nossa. O Micael chega pula. O Micael chega pula aqui. O que faz de tudo, né? É. Ó, gente. Eu lavei louça, a pilha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou guardar e vou limpar o fogão. Mas como eu tava esquentando aqui a panela, eu vou esperar esfriar. Pra poder limpar. Foi? Não, eu não mostrei, não. Ai, gente. O ganchinho. Mostra aí perto. Esse aqui é aquele ganchinho em Lzinho, tá vendo? Ele tem rosca, né? Ó. Agora não cai. Ele fica assim, ó. Ele não cai. Nossa, a dor toda descabelada. Olha isso. Só vou lavar o cabelo no novo agora. Misericário, né? Você inclui tomar banho também? Hã? Você inclui tomar banho também? Não, eu vou tomar banho hoje. Entendi. Olha lá. Legal. Vamos terminar. Ah, o que você vai fazer? Vai na piscina ou vai terminar ali? Eu vou na piscina porque tá calor e aí mais a tarde tiver mais fresquinho aí e nós termina de montar. Seu joelho melhorar, né? É, então. Não sei. Acho que agora não vou conseguir nadar mais. Que drama. Eu tenho que ir lá fazer fisioterapia. Ah, então vamos lá. Gente, o Luciano continua aqui na montagem, ó. Fomos pra piscina, ele colocou a mesma roupa, já vou dedar. Já vou dedar com a mesma camiseta. Eu peguei essa camiseta de manhã. Ah, não tá suja, né? Nem sujei, fala nem sujei. Nem sujei. Eu vou tomar banho agora que eu tô indo toda molhada. Essa aí é a base de baixo da... Essa aqui é a parte de cima. A parte de cima. Beleza, gente. Ele vai continuar a montagem aqui. Essa parte das gavetas é que dá mais trabalho, né, amor? As gavetas já foi, né? Já foi. Mas foi o que mais demorou, né? É. Colocou esses negócios aqui, gente, que é das gavetas. Enfim, aí eu vou mostrando pra vocês aí. Hum? E aqui eu tô achando aqui, ó. Tchau. 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 Vou começar a colocar as gavetas. Vai precisar de ajuda, mãe? Vai, né? Vai precisar de ajuda. Dois mil anos depois, estamos montando a cômoda ainda. Gente, o trem que dá trabalho. Essa cômoda é gigante, olha isso. É quase do meu tamanho. Falta só essa parte, o resto já foi. O dia seguinte por aqui, vim mostrar pra vocês como que ficou a cômoda. Gente, eu tô apaixonada nessa cômoda, ela é muito grande. Muito, muito grande. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Até coloquei algumas coisas aqui dentro dela já, pra poder levar as caixas de papelão lá pra baixo, né? Porque o Luciano tá levando todos os papelão pra lá já. Então, gente, essa é a cômoda que escolhemos pro Mikael. Ela é bem grandona. Aí aqui, por enquanto, tá a cômoda. E aqui o bercinho dele, que eu também tô apaixonada nesse berço, gente. E aí falta a poltrona de amamentação, que eu vou comprar uma poltrona pra colocar aqui no quarto. E vai ser isso. Eu acho que no mais vai ser um tapete, decoração, essas coisas assim. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Essa gaveta aqui foi praticamente todos os presentes que a gente ganhou da seguidora, que eu liberei vídeo pra vocês aí. Gente, olha isso. Encheu a gaveta de coisas. Muita coisinha. E, nossa, só Deus pra fazer isso, gente. Aqui tem mais, ó. Das coisinhas dela. Vai ter que limpar depois as gavetas, ó. Tem pozinho, tá vendo? Depois a gente vai organizar. Mas, gente, olha isso. O Luciana arrasou. Tanto na cômoda quanto no berço. A cômoda deu bastante trabalho. Gostamos do material. A parte que eu mostrei pra vocês que veio com... Ah, isso aqui é uma porta, gente, ó. A parte que eu falei pra vocês que veio com acabamento ruim era tudo na parte de dentro das gavetas, sabe? Tipo assim, ó. Tá vendo? Só que aqui também não é risco, gente. É cola. E sai. Ó, tá vendo? Depois eu vou limpar tudo direitinho. Mas isso aqui é o de menos, porque é a parte de dentro da gaveta, né? Então, pra gente não tem problema. A Belinha te esperando com o rabinho balançando. Só esperando o meu pai voltar, né, Belinha? É. Tava mostrando o berço pra eles, irmão. Ai, que coisa escura aí. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu particularmente achei que tá incrível. Eu achei que você ia falar. Tá uma bosta. Tá onde? Tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Nossa, o bercinho é lindo. A cômoda também é muito grandona, né, amor? Espaçosa. Grande. Olha o que ele fez também dela. Os braços abertos aqui. Quanto? Ela deve ter um metro, um metro... Um metro e cem. Hã? Não, eu acho que ela deve ter um metro e quarenta, eu acho, amor. Porque eu tenho um e cinquenta, ela é quase o meu tamanho, tipo de comprimento assim. A altura é do Delin. A altura é quase mesmo, amorinho, debaixo do meu peito. Um e trinta e sete. Um e trinta e sete. É, quase um e quarenta. É, noventa e oito, quase um metro. Tá vendo? Quase o meu tamanho. Olha essa gaveta. Eu já mostrei. Já mostrei as gavetas. É, bastante coisa. É, bastante coisa. Aí nessa primeira gaveta eu vou comprar cestinho organizador pra colocar as coisinhas dele. Depois eu vou organizar tudo, gente, aí eu gravo pra vocês quando for fazer essa organização aqui. Só ano que vem, que tá aí já. Daqui dois dias. Sério. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí no vídeo se vocês gostaram. Comenta se vocês gostaram do quartinho. Ó gente, quem tá de barba nas férias? Rebelde. Né? Eu prefiro de barba, né? Mas na empresa não pode usar a mão e tem que tirar. Só nas férias que deixa, né? Desfocando? Tá desfocando você, porque eu sou a mais bonita. Tá caindo aqui. Tá caindo meu vão titio. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal aí e sigam também lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai ficar aqui, né? O seu eu vou deixar aí também. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Feliz ano novo pra vocês. Verdade. A gente só se deu o ano que vem agora. Feliz ano novo. Que 2022 possa ser um ano de bastante conquista, bastante vitórias. Bastante sonhos sendo realizados. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau. Tchau.